Você, em vez de olhar pra frente, porque é lá, que é pra lá que a vida vai, você até vai pra lá, mas como eu já falei aqui, você vai pra lá sim, olhando pra trás. Quem vai pra frente, olhando pra trás, caminha mais lento. O problema disso é que a vida não espera, meu querido. A vida não espera. É só você ligar aquilo. Ontem você tava com 15, 15 anos, né? Hoje você tava com 49. Você vai dormir hoje, a noite você acorda com 50. É assim, não é? É muito rápido, é impressionante. Não dá pra perder tempo, sabe? A vida é muito curta pra gente perder tempo com gente idiota. A vida é muito curta pra gente perder tempo discutindo coisa que não vai levar a lugar nenhum. Que não interessa quem tem razão, dependente de quem tem razão. Não vai levar você a lugar nenhum. A vida é muito curta. Não vale a pena. Então olha pra frente. Olha pra frente. Porque os planos de Deus, quem busca Deus, quer estar sempre na vontade de Deus. Eu tenho muita vontade. A maior vontade que eu tenho é fazer a vontade de Deus. De modo que se não acontecer o que eu queria, eu não fraquecer. O que eu queria mesmo é estar na vontade de Deus. Entendeu? Então eu não perdi. Eu não perdi. Entendeu? Então se você não tem Deus no prioridade, não tem vida espiritual, esquece isso, cara. Isso aqui não é pra você não. Deixa pra amanhã. Deixa pra outro dia. Deixa pra outro dia. Isso aqui é pra quem tem senso de valores saudáveis. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo. Os seus pés, ó, são pés que te levam pra lugares que valeu a pena. Que dos quais, quando saem de lá, sabe? Te faz sair mais rico. Não é rico de dinheiro não, cara. Não é de coisa. Eu tô falando enriquecido. O que que acontece hoje? O que nós não suportamos a nós mesmos, temos um problema de estima grave, de amor próprio, nos entregamos a qualquer relacionamento. Pra não ficar sozinho, pra não ficar comigo, não me entrega a qualquer ano. Né? Tu sabe que o sujeito não vale nada, tá namorando ele. Sabe que a mulher já passou na mão de todo mundo, é a Maria Maçaneta. Mas você não quer ficar sozinho, tá com ela. O mundo inteiro dizendo, não vai dar certo. Tu casa assim mesmo. Sabe? Não abre a mão. Porque a presença dele é uma desgraça, sabe, André? Mas a minha é pior. Eu não grito lidar comigo mesmo. Ficar sozinho. Então eu vou me relacionar com qualquer pessoa. Eu vou... Vai dar certo. Tá jogando com a sorte. Quem joga com a sorte, se encontra com o azar. Quem joga com a sorte, se encontra com o azar. Então, a pior de todas as presenças pra mim, é ali. Então, qualquer um. Aí o que acontece? Nós vamos tendo relacionamentos amorosos equivocados. Vamos tendo amizades equivocadas. Ter os amigos. Tu sai dali e jogou a vida toda fora. Você vai tendo relacionamentos que não contribuem nada com a tua edificação. E a gente, às vezes, a gente fala assim... Ah, André! Eu gosto daquela rapaziada porque eles são muito divertidos. Quando eu tô com aquela rapaziada lá, o tempo passa rapidinho, André. Você teve com eles seis horas no dia. Passou rapidinho. E aprendeu o que nessas seis horas? Ah, André! Eu não aprendi nada. Mas eu fiquei longe de mim, sabe? Seis horas. Você jogou seis horas da sua vida fora. Mas você tá desperdiçando a sua vida, cara. Com nada. Com nada. Você só quer passar tempo. Você não quer edificar-se. Você não quer evoluir. Você não quer melhorar a sua vida. Você só quer passar tempo. Quem quer passar tempo sem se edificar, tá dizendo que o seu tempo não vale nada. Nada. Se com a sua postura você diz que o seu tempo não vale nada, não espere que o tempo lhe premie por isso. A vida é tua inimiga, cara. A vida só é boa com quem é boa com ela. Só trata bem quem a trata bem. Vai gravando aí. Vida, tu te derramaste a mim. Olha como eu te vivo. Veja como minha vida é produtiva, minha vida útil. Veja como minha vida dá sentido em outras coisas. Veja o que eu tô fazendo contigo. Sabe? Vida derrama sobre... Agora, quando a tua vida não presta pra nada. O teu mundo é do tamanho do umbigo que você tem. Pra que a vida vai se derramar sobre você? Isso é auto-engano. Auto-engano. Pra onde os teus pés têm levado você? O que você tá fazendo com a tua vida? Hã? Caminhos tortuosos. Numa geração, sabe? Onde o erro, a malandragem, o levar vantagem em tudo, numa cultura, onde o malandro é adorado, onde o erro é cultuado, onde levar vantagem em tudo, são valores cultuados, eu faço... É fácil manter no caminho certo, André? Hã? Não é fácil. A vantagem, sabe? Ninguém é punido por nada, todo mundo faz o que quer. E eu que você quer que você seja honesto, André? Ô André, você quer que eu reja meus passos, André? Você quer que eu... Caminho certinho, André? Ah, vai te catar, André. Eu vou me catar sim. Não tem nada a ver com a sua vida não, não. Agora, vamos ver como acaba. Melhor é o fim das coisas. Vamos ver onde é que você vai estar, onde é que você vai parar. Hã? Compadre-se com quem anda certo, com quem anda correto, com quem é honesto. Vamos ver como é que acaba. É difícil ser honesto numa geração corrupta, sabe? É difícil ser santo numa geração carnal. É difícil ser verdadeiro numa geração hipócrita. É difícil valorizar conteúdos entre performáticos e adoradores de imagem própria. Difícil. Você fala, eu não gosto de tirar foto, André. Quando você não gosta de tirar foto, todo mundo tira mil fotos por dia. Aí você é zoado. Quando você diz que gosta de ler livro, o cara te chama de besta, de idiota. Hã? Você diz que é virgem, você é um ultrapassado. Você não fuma maconha, você é um idiotado. Se eu não rejo os meus pés e quero ser idolatrado por essa geração, ah, tô abrindo a mão da vida. Isso, isso é foto de amor próprio, amigo. Isso é foto de amor próprio. Uma boa segunda-feira pra você, uma boa semana pra você. Pegue esse vídeo, reflete um pouco, tá certo? Um abraço, beijo no teu coração. Tchau, tchau.